Olá rubro-negros pelo mundo, eu sou Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje vou falar sobre com a vitória do Mengão, roda a vinheta Você que chegou agora nesse vídeo, curta, compartilha, divida com seus amigos não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão Vamos lá pessoal, nessa semana o UOL acabou divulgando uma entrevista com o técnico Rui Vitória o técnico famoso aqui em Portugal dizendo que vê dentro do destino dele dirigir um time brasileiro uma tendência natural da sua carreira e dizendo que seria um orgulho enorme poder um dia ser técnico do Flamengo O que acontece pessoal? Depois do sucesso de Jorge Jesus no Flamengo é muito comum as especulações sobre técnicos portugueses no Mengão Nesse momento agora, Rogério Senna vive um bom momento enfim, tem feito boas partidas com o Flamengo talvez não esteja tão quente assim essa especulação mas, de novo, como o Flamengo é uma caixinha de surpresa os nomes acabam brotando de uma forma geral e até no ano passado se chegou a dizer no Campeonato Brasileiro que o Flamengo teria já acertado com o Rui Vitória não sei se vocês lembram disso e tinha um jogo contra o Goiás e até a imprensa portuguesa aqui dizia que após o jogo contra o Goiás o Rui Vitória ia assumir o time do Flamengo Quem é o Rui Vitória? Você aí do Brasil que não está acostumado com futebol português que não conhece muito aqui Portugal vim até com a camisa aqui da seleção portuguesa para fazer esse vídeo em homenagem aos meus conterrâneos portugueses, de certa forma para falar um pouquinho quem é Rui Vitória e falar um pouquinho dessa história que é uma história muito curiosa o Rui Vitória foi um técnico que começou em equipes menores e fez em determinado momento com o Vitória de Guimarães uma campanha muito bonita no Campeonato Português e chegou a ser vice da taça da Liga de Portugal perdendo para o Benfica não dá para falar de Rui Vitória sem falar do nosso famosíssimo Jorge Jesus porque muita gente não sabe a gente no Brasil acabou pensando muito em Jorge Jesus Jorge Jesus quando chegou no Flamengo era uma total novidade não, Jorge Jesus era um técnico conhecidíssimo aqui em Portugal ele fez uma escalada vindo desde a terceira divisão conseguindo vários títulos de acesso de várias divisões treinou o Braga treinou o Belenenses treinou vários clubes até que em 2009 o Jorge Jesus tem a grande chance da carreira dele que é dirigir o Benfica e ficou até 2015 no Benfica desculpa foram seis anos de muitas conquistas muitos títulos duas finais da UEFA vários títulos portugueses enfim foi uma jornada muito bonita só que em 2015 chegou ao fim o Benfica tinha novamente sido campeão português e tinha ganho o bicampeonato e enfim em função do desgaste do Jorge Jesus ele foi desligado e para surpresa geral de todos ele passa a ser o técnico do maior rival da cidade o esporte nesse momento Rui Vitória assume o Benfica ele assume o Benfica e o primeiro jogo de Rui Vitória no Benfica é justamente uma final da Taça da Liga ou da Taça de Portugal se eu não me engano desculpa uma final de supertaça contra o esporte do Jorge Jesus então é Jesus começando o trabalho no esporte e Rui Vitória começando o trabalho na final da supertaça supertaça é a supercopa nossa aí do Brasil que o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras e pronto se Deus quiser vai ganhar e aí o que que acontece esporte 1 a 0 a partir daí se cria uma das maiores rivalidades entre técnicos do futebol português é alfinetada para todo lado de um lado para o outro entre Jorge Jesus e Rui Vitória Jorge Jesus começa atacando Rui Vitória segundo Jorge Jesus ele tinha deixado um software no Benfica que ele ele que tinha ali todos os segredos táticos do time e Rui Vitória tinha se aproveitado disso para montar o time é o o o Jorge Jesus lá do esporte o tempo todo alfinetando Rui Vitória Jorge Jesus chegou uma vez dizer que não adiantava se ter uma Ferrari se não tem o motorista para conduzir a Ferrari falando de Rui Vitória né aí o Rui Vitória responde dizer assim não eu não vou responder ao Jorge Jesus porque ele é o mau colega de profissão aí o Jorge Jesus dá a tréplica bom eu não tenho nada a falar sobre o técnico do Benfica porque ele não é o mau colega porque ele nem técnico de futebol ele é técnico sou eu enfim uma baixaria enorme entre os dois uma guerra o tempo todo enfim provocações de ambas ambas as partes só que ali em 2015 em 2016 né o que que acontece ali o grande o grande match entre os dois é a o campeonato português a primeira liga Jorge Jesus nos três primeiros jogos contra o Benfica ele consegue ganhar com o esporte aumentando ainda mais essa rivalidade porém no final do campeonato Rui Vitória leva o Benfica ao tricampeonato com a maior e melhor campanha do clube de todos os tempos com 88 pontos o melhor que tenha sido a passagem de Jorge Jesus Rui Vitória consegue levar o Benfica a melhor campanha de todos os tempos sendo campeão português e pra piorar no ano seguinte leva o Benfica ao inédito campeonato ou a inédita conquista do tetracampeonato português dito esse que é adorado até hoje pelos torcedores do Benfica então Rui Vitória na verdade acabou fazendo um belo trabalho no Benfica né ele ganhou também a taça da liga de 16 a supertaça de Portugal de 16 a taça de Portugal de 16 ele fez um trabalho bastante vitorioso e aí com 3 anos de contrato ele rescindiu e foi pro mundo árabe como fez Jesus depois da saída do esporte também o que eu tenho pra falar sobre ele acho que ele tem uma qualidade e muita gente gosta e muita gente não gosta do Vitória aqui como também gostam e não gostam do Jorge Jesus aqui qualidades que ele tem primeiro pode até ser verdade que ele deu continuidade no Benfica do trabalho do Jorge Jesus porém ele fez isso de uma forma muito vitoriosa conseguindo aí o título o melhor título de todos os tempos no Benfica na Liga Portuguesa então assim ponto pra ele pelo menos se for verdade ele deu a unidade de dar continuidade a um trabalho que foi muito bem feito uma outra coisa que se diz do Rui Vitória que ele é muito bom no trato com os jogadores ele é aquele técnico de grupo que tá sempre apoiando os jogadores tá sempre fazendo com que o grupo esteja unido ele é um cara muito agregador negativo algumas pessoas acham ele um técnico retranqueiro por exemplo o Rui Vitória na Liga dos Campeões ele levou ao Benfica a passos mais longínquos que o próprio Jorge Jesus porque ele armou aí ele quase chegou às semifinais se eu não me engano de uma Liga dos Campeões foi até o finalzinho ali numa disputa com o Chelsea pra conseguir a vaga e a estratégia dele era trancar o time atrás e sair em contra-ataque então isso já é uma coisa que coloca um pouco de dúvida em relação a ele então a intenção desse vídeo é dividir um pouquinho dessa história engraçada em relação a rivalidade entre Jorge Jesus e Vitória agora sempre que se tiver aí uma questão de possibilidade de troca de técnico do Flamengo como foi ali em 2020 no caso do Rogério sempre que ele foi um homem que te contou ele é um nome que vai sempre te contar né ah você acha que ele poderia ser um bom treinador pro Flamengo eu até acho que ele poderia ser se ele substituísse direto o Jorge Jesus e que ele desse a continuidade do Jorge Jesus eu gosto muito do trabalho do Rogério Senna e tenho gostado desses últimos tempos e acredito que ele possa fazer um excelente trabalho pro futuro o que você deseja ah eu adoraria que o Jorge Jesus um dia voltasse mas com Vitória Senna vai ser um nome que vai ser por algum tempo especulado aí dentro das hipóteses de técnicos rubro-negros e aí fez sentido pra você conta aqui no comentário você conhecia o Rui Vitória o que você acha dele como técnico né você gostaria de ver mais um técnico português dirigindo o Negão coloque aqui nos comentários eu tento responder a todos os comentários todos os dias e tenho tido um enorme prazer de ver a participação de vocês e também o crescimento desse canal que é um canal amador é um canal que serve pra gente bater papo sobre o Flamengo vejo você no próximo vídeo ah não desculpa 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 não esqueça por favor de curtir compartilhar esse vídeo com seus amigos se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos diários sobre o Mengão vejo você no próximo vídeo aquele abraço tchau 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 tchau